Alisson da Cruz Rezende, de 34 anos de idade, foi preso por porta ilegal de arma de fogo no bairro América, Zomoesta, capital. Olha aí a arma. O flagrante ocorreu no momento em que os policiais efetuavam um ronda na rua Acre. Ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado logo em seguida, durante a revista pessoal, os policiais militares aprenderam. Essa pistola que você vê no vídeo é uma pistola calibre 6.35. Calibre 6.35, uma arma de forte impacto que foi apreendida com este elemento lá na rua Acre, no bairro América. Olha...